Fala galerinha do Colégio Líder, como estão? Todos bem? Bom, turma, hoje a Procelma vai falar sobre o trabalho de história de vocês, certo? E como será esse trabalho? Todo mundo tem consciência de que no dia 20 será comemorado o dia da consciência negra. Então nosso trabalho vai ser simples, fácil e divertido. Certo? E aí a Pro vai agora explicar direitinho, primeiro, o que vocês irão precisar, segundo, como vocês irão fazer, depois, o ponto e o prazo. Certo? Bom, vocês irão precisar de uma folha de papel, de uma cartolina, preferência branca. Vão precisar da imagem de uma mulher negra, né? Pode ser de revista ou pode imprimir, né? Vai na lan house ou no armarinho. Pede pra imprimir a foto de uma mulher negra. Mas a Pro vai pedir um favor. De preferência essa mulher, ela seja careca, sem cabelo. Porque é aí que vai entrar a nossa criatividade, certo? Mas o que a gente vai precisar? Além da cartolina, da foto da mulher, né? Ou do homem também, pode ser um homem negro. Vocês vão precisar de grãos de feijão. Vão precisar de cola. Tudo material simples e fácil. E o que é que nós iremos fazer? Nós iremos recriar o cabelo afro, né? De uma mulher, usando os grãos de feijão. É criatividade valorizando a cultura afro. Certo, turma? Mas, Pro, como a gente vai fazer isso? Já, já vocês vão ver no finalzinho. A Pro vai colocar uma foto para exemplificar de como é que vocês vão fazer. Precisa ser igual, minha Pro? Não. Pode ser, ó, o cabelo todo para cima, black. Pode ser, né? Imitando os cachinhos. Busquem a criatividade de vocês. Mas se eu não tiver o feijão, minha Pro, vocês podem usar o botão. Vocês podem botar bolinha de papel. Vocês podem usar miçanga. Vocês vão trabalhar a criatividade de vocês. Lembrando, vocês irão reproduzir, né? Ou seja, recriar o cabelo afro de uma mulher ou do homem. Porque tem um black power, né? Tem os meninos também que gostam do cabelo black. Tá certo, turma? Mas, Pro, quanto valerá esse trabalho? Esse trabalho de história, ele vai valer um ponto e meio. Certo? E ele deverá ser entregue até o dia 30 de novembro. Tá certo? Pois bem, então, lembrando. Vocês irão precisar, né? Da cartolina, da imagem da mulher ou do homem, né? Aí, onde vocês vão recortar no contorno, né? Isso. E vão colar em cima da cartolina. E aí, vocês vão trabalhar o cabelo deles neste lugar, em cima da cartolina. Vai ficar como se fosse uma moldura. Tá certo, turma? Os grãos de feijão e a cola. Tá certo? A Pro vai colocar a imagem aí. Visualize aí. E vocês vão ter noção de como vocês vão fazer esse trabalho de vocês. Como a Pro disse, simples, fácil. Não fica caro. Porque, geralmente, essas coisas a gente tem em casa. E divertido. Tá certo? Senta com a mamãe pra fazer. Senta com a irmã, com a prima, com a tia. E vamos brincar. Vamos trabalhar. Vamos nos divertir. Tá certo, turma? Bom trabalho. E, ó, atento ao prazo. Até o dia 30 de novembro. Tá certo? Beijo no coração de vocês. E até a próxima. Tchau.